Nós estamos aqui no canteiro central da John Kennedy, em frente a Cola Crio, muito próximo do Coapar. E o vereador Pepita recebeu uma intimada da população, dizendo Pepita, por que você não vem ver a situação do canteiro central, a forma como que está? Segundo os moradores, e nós estamos em loco, a situação aqui é o seguinte, faz tempo que não se faz uma roçada. E a população está cobrando, por isso nós viemos com o vereador Pepita aqui. Pepita, você está atendendo um chamado da população que pede socorro aqui, né? Sem dúvida, Félix, a população foi nos procurar no nosso gabinete, mas eu também já venho cobrando ao secretário do meio ambiente que ser tomada as devidas providências a respeito da presidente John Kennedy. E em contato com o secretário, o secretário já nos respondeu dizendo que aqui é uma obra que o DENIT tem que fazer o corte de grama. Nós fomos em contato com o DENIT e o DENIT já nos disse que na segunda-feira da semana que vem já vai estar fazendo, devido ao atraso que teve na licitação. Como venceu a licitação no ano de 2018, eles fizeram a nova licitação para que em 2019 continuasse o trabalho de roçada de grama. E essa licitação já foi feita, já tem a empresa ganhadora e na próxima segunda já vai estar aqui fazendo a roçada para que a população possa transitar aqui com tranquilidade e segurança. Agora, vereador, o Franco falou para o senhor também, e nós estamos mostrando aqui, o Maico está mostrando, que o município de Campo Morão começou a fazer uma roçada aqui próximo, muito próximo da gente aqui, em frente ao Coapar, né? Quer dizer, o município também está preocupado com a situação que está o Matagal aqui, né? Sem dúvida, Félix, o secretário Franco, atendendo a população, na entrada ali próximo ao canteiro ali da entrada que vem de Goerê, estava muito alto a grama que estava da altura da praca. Ele veio ali e fez uma entrada, devido a ser uma entrada da cidade e o cruzamento ali de veículos ali que não tinha visão para os veículos poderem entrar com o Coapar ali sentido à direita e à esquerda também do lado da Colacril. Foi feita a roçada começando no canteiro e, se Deus quiser, na próxima segunda já vai estar aqui, atendendo a toda a população. E nós também, Félix, estamos pedindo mais. Nós estamos pedindo aqui, já aconteceu a poda das árvores, que não tinha como os biscreteiros transitar. Nós, o Poder Legislativo, junto com os demais vereadores, vimos cobrando ao DENIT. E essa já foi feita aqui, como vocês podem se constatar, que estamos aí para trabalhar, atendeu a população de forma clara e objetiva. E aí Legenda por Sônia Ruberti